E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou falar sobre outra dança típica do Brasil de origem indígena, africana e europeia, conhecida como catira. Vocês já ouviram falar dessa dança? Sim ou não? A dança de roda catira, que também pode ser chamada de cateretê, é uma dança do folclore brasileiro, em que o ritmo musical é marcado pela batida dos pés e mãos dos dançarinos. A catira é uma dança típica do interior do Brasil, principalmente nas áreas de influência da cultura sertaneja. A coreografia da catira, apesar de parecer semelhante, varia bastante em determinados aspectos, havendo diferenças de uma região para a outra. Na dança da catira são formadas duas fileiras pelos integrantes, que se movimentam um de frente para o outro. Desta maneira, as batidas dos pés e das mãos são intercaladas por pulos. Normalmente é apresentada com dois violeiros e dez dançarinos. Os violeiros podem estar frente a frente ou virados para os demais dançarinos. São eles os responsáveis por iniciar a música, que no momento é chamado de rasqueada. Assim, os dançarinos fazem um movimento denominado escova, onde há uma rápida batida das mãos com os pés, acompanhando por seis pulos. Com a música rolando, destacam-se dois movimentos, serra acima e serra abaixo. No primeiro movimento, os dançarinos giram uns atrás dos outros e da esquerda para a direita, alternando a batida dos pés e das mãos. O segundo movimento acontece após realizar a volta completa. Os dançarinos viram e voltam para trás, da direita para a esquerda, com as batidas dos pés e mãos alternadas. Gostaram de aprender um pouco sobre a dança catira? E tal realizarmos alguns passos típicos dessa dança brasileira muito divertida? Primeiro, chame alguém que mora com você para participar e também para te ajudar a achar um local seguro e com espaço. Vamos precisar de quatro folhas de papel colorido e fita adesiva. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Basta acompanhar as cores que serão exibidas no vídeo, indicando a ordem que você deve seguir. Quando aparecer a cor azul ou roxa, você deverá pisar com um pé só. Já nas cores branca e amarela, você deverá pisar com os dois pés. Depois de pisar em todas as cores, você deverá voltar ao centro e fazer uma saudação com o chapéu desta forma. Agora, realize os passos com a música. Vamos lá? Agora é a sua vez de dançar. Acompanhe com muita atenção as cores e divirta-se! Acompanhe com muita atenção as cores e divirta-se! O que achou da nossa coreografia? Por hoje é só! Um forte abraço e até a próxima aula! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!